Estamos aqui nesse momento com o CQC, ele que está posicionando o 18º Festival de Karatê, Taça, professor Flávio José, e que reunirá 20 clubes da capital e do interior no ginásio de esporte no dia 23 de outubro de 2010 às 9 horas. CQC, fale um pouco sobre esse evento. Bom, mascarenhas, bom dia a todos os internautas. Aqui é o 18º Festival de Karatê de Santo Antônio de Jesus, Taça, professor Flávio José, que é uma homenagem ao nosso saudoso professor Flávio, que todos Santo Antônio de Jesus conhecem. E eu estou aqui em nome do Santo Antônio de Karatê Clube, em nome da presidência e da diretoria. O presidente é o sensei Dilso Machado, conhecido como Dilso de Madeira. O diretor técnico é o sensei José Oliveira, conhecido como Zé de Dega. E os dois me condicionaram a diretor de eventos para tratar do evento, tá? Será no ginásio de esporte Valdemar Pinto Queiroz. Todo o Santo Antônio está convidado para ir lá, prestigiar o Karatê. Será às 9 horas da manhã, neste sábado, a abertura. E com certeza apareçam para torcer para os santantonienses, porque vai ser muito legal. Inclusive, o povo de Santo Antônio de Jesus precisa reavivar o esporte, prestigiando o esporte e torcendo por nossos atletas. Outra coisa, a importância do Karatê, mascarenhas e amigos internautas, é muito grande. Aqui na cidade nós temos vários campeões. Inclusive, temos Juana Carla, que vem se destacando ao longo do Karatê, e Suane Souza, que agora foi até vice-campeã brasileira de Karatê. E aqui no cartaz, uma homenagem à nossa atleta e professora de Gasto Alves, que faz parte do Santo Antônio Karatê Clube, Inês Leal, que é tricampeã brasileira de Karatê, representando o Karatê da nossa região. Vocês veem que as mulheres também é força dentro do Karatê. Também não. É uma das maiores forças do Karatê, do Recôncavo. Bom, eu agradeço a tvsage.net, agradeço a Mascarenhas, que é um jornalista que sempre vem apoiando o esporte. Parabéns à tvsage.net. E é isso aí. Vamos lá, todos juntos, torcer pelos nossos atletas. E o Santo Antônio Karatê Clube agradece a tvsage.net. Agora, se a questão de finalizar, quem está patrocinando esse evento? Ó, esse evento, ele é patrocinado por vários empresários que têm responsabilidade social e gostam muito do esporte, que estão aqui no cartaz. E a Prefeitura Municipal, junto com a Superintendência, na pessoa do senhor Hernani Mexez, que nos recebeu com muito carinho, está nos patrocinando aí as medalhas do evento. E os empresários que não podem faltar, porque é um evento desse, Mascarenhas. É um evento que ele é muito custo. É transporte de árbitro, transporte de tatame. Nós ainda não temos um tatame. Fica aí um apelo para você, empresário, você, administrador público, se puder doar um tatame para o Santo Antônio Karatê Clube. Estamos de portas abertas, de braços abertos. Temos um projeto do tatame. E quem puder ajudar, pode procurar aqui o clube, aqui na Praça do Tiro de Guerra, próximo aqui da Escola Padre Matheus. Procurar o Sensei Dilso Madeira, o diretor técnico Zé de Beira, para fazer essa doação. Como é que está o estágio do Karatê em Santo Antônio Jesus? O Karatê aqui em Santo Antônio Jesus? O Karatê está muito bacana, tem muitos atletas de ponta, porém, ainda há mascarenhas. Para um campeonato desse, a gente corre, 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 e consegue os patrocínios, até porque já é tradição. Mas atletas que são campeões, às vezes alteram. Por exemplo, Suani foi campeã brasileira em 2009. Foi disputar o campeonato brasileiro de 2010, lá em Recife. Foi uma maratona, uma via cruzes, para conseguir uma verba de 800 reais, para que ela viajasse. Ela viajou, mas com muita luta, muito suor. Quero agradecer aqui ao vereador Xpita, até o vereador Cor, porque o vereador Xpita, inclusive, foi lá, deu 50 reais, ajudou. O vereador Cor, junto com a irmã dele, conseguiu lá 50 reais, ajudou. E a delegada doutora Patrícia Nuno, muito obrigado, Patrícia Nuno, que foi que ajudou, com a quantia muito maior ainda. Mas não importa a quantia não, aquelas pessoas que ajudam, nem que seja com o mínimo, a gente reconhece, e estamos aqui prestigiando essas pessoas. Tem alguns vereadores mais carinhas, sabe o que foi que me falaram? CQC, você que é um homem conhecido na cidade, você que é nosso amigo, nos blinde, nos blinde, de vir pedir apoio, seja para capoeira, seja para karatê, e eu digo, senhores vereadores, eu não blindo não, eu vou mesmo, eu sei que os senhores não é para dar dinheiro do próprio bolso, o vereador é para votar projetos e propor soluções e fiscalizar o município. Porém, aqueles que os elegeram, querem o apoio de vocês no esporte, na cultura e no lazer. Agora, você quer dizer, você acha, na sua concepção, o esporte realmente tem contribuído para tirar os jovens das drogas, da ansiosidade? Mas, carinhas, o esporte é a vacina que nós temos contra as drogas. Porque sem esporte e sem cultura, o Brasil para. Nossos jovens, nossos atletas, nossos adultos, nossos idosos, precisam praticar esporte, não tem idade para o esporte. E para as crianças, aquelas crianças que não frequentam atividades extracurriculares, a pesquisa já mostra que estão mais propensas a via ingerir drogas. Agora, aquelas crianças que fazem esporte, estão na academia, estão no futebol, estão na capoeira, no karatê, esses estão seguros. Porque o esporte é vida e saúde e é lazer. E o espaço está aberto para as suas considerações finais? Bom, eu quero agradecer a tvsag.net, eu quero agradecer profundamente a todos os empresários que estão aqui. Eu quero aplaudi-los, eles estão de parabéns, todos eles, todos os empresários que nos receberam com carinho, com amor, todos eles que também consideram o nosso presidente, o professor e sensei, Gilson Machado, Gilson de Madeira, que é uma pessoa extraordinária. e eu quero agradecer a ele, a Gilson de Madeira e a Zé de Dega, por eu ser hoje o homem que eu sou, o pai de família que eu sou, porque através do karatê eles me trouxeram muitos conhecimentos, não só no lado esportivo, mas no lado pessoal e eles estão de parabéns para mim, para mim, professor Márcio pelo CQC, são os melhores professores da Bahia, me perdoem os outros.